Não passo mais naquela rua Depois que eu amei você A saudade em mim continua Mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Você fez de mim Tudo aquilo que quis Fora em seu amor Me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quando amei você Quando amei você Quando amei você